O que é isso? Sai fora! Não vai bater no carro! Quem bateu o caralho? Sai fora! Quem bateu o caralho? Apoia a gente! Apoia a gente! Apoia a gente! Apoia! Apoia! Pegou a futeira aí! Não acusar no nosso! A FIFA não é bem-vindo aqui na USP, que na VTL, principalmente, tem uma resistência e um movimento. Não é bagunçado não! Vê se aprende agora!